A gente muda de assunto agora para falar sobre política, né gente? O PSDB vai abrir as convenções partidárias aqui em Três Lagoas e o quadro de pré-candidatos a prefeito já está quase definido aqui na cidade. O PSDB será o primeiro partido a realizar a sua convenção em Três Lagoas. O evento para o anúncio dos candidatos a prefeito, vice-vereadores, será nesta sexta-feira no Sindicato Rural. A legenda vai oficializar a candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, para prefeito. Durante a convenção do PSDB, que será realizada aqui no Sindicato Rural, além dos candidatos a vereador, também será definido quem será o vice na chapa encabeçada pelo médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas. Já está confirmado, segundo fontes, que a vice será a ex-vereadora e ex-secretária de assistência social, Vera Helena. O bloco de alianças em apoio à candidatura de Maia terá os seguintes partidos, PSDB, MDB, PP, PSDB, Republicanos, União Brasil e PL. A vice de Cassiano Maia é do PP e foi uma indicação do prefeito de Três Lagoas e presidente do diretório do PSDB, Ângelo Guerreiro, e da senadora Tereza Cristina. No sábado, será a vez do PL realizar a sua convenção para a escolha dos candidatos a vereador. O partido não terá candidato a prefeito e vai apoiar a chapa encabeçada por Cassiano Maia na disputa majoritária. O médico Paulo Verão tentou, mas não conseguiu emplacar sua candidatura à Prefeitura de Três Lagoas. Durante a convenção, o partido vai oficializar apenas os 16 candidatos a vereador. A federação, formada por PT, PCDB e PV, realizam a convenção neste sábado para decidir o apoio à candidatura majoritária. A federação lançará 16 candidatos a vereador. Na próxima semana, já em agosto, estão previstas as demais convenções partidárias. A do PRD está marcada para o dia 1º de agosto, quando o partido poderá lançar o candidato a prefeito Juvenal Ferreira e a chapa de candidatos a vereador. No dia 2 de agosto, está marcada a convenção do DC, que lançará como candidato a prefeito o médico Rui Costa Neto, que ainda não definiu quem será o seu vice. O PDT estará coligado com o DC, que busca o apoio do PRD. A última convenção será do PSTU, que lançará como candidato a prefeito o professor e doutor em História da UFMS, Vitor Wagner de Oliveira, que terá como vice, Marcelo Mendonça, professor de Geografia da Rede Pública Estadual. O partido deve lançar cinco candidatos a vereador.